Fala pessoal beleza aqui é o Gilmar vim trazer para vocês a nova atualização do WhatsApp então galera peço a vocês aí que deixa o like não se inscrever no canal ativar as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal beleza galera essa função aí que chegou no WhatsApp é uma função bastante aí interessante eu gostei e vim trazer para vocês aqui em primeira mão no canal beleza então é isso bora para o vídeo bom então pessoal a nova atualização aí do WhatsApp chegou eu vim trazer para vocês aqui em primeira mão o que chegou novo aí no seu WhatsApp e se você não atualizou ainda é bem fácil para você atualizar se vem aqui na Google Play escreve aqui o WhatsApp e atualiza aí vem no pesquisar e você atualiza aí é o aplicativo do WhatsApp ela lembrou para vocês aí que eu vou deixar o link para você se tornar um testador Beta do WhatsApp para chegar as funções aí no seu celular antes dos outros beleza então galera é isso bora para o vídeo então pessoal segundo site aí W Beta Infos que é o site que traz as notícias do WhatsApp WhatsApp atualizou e junto com ele veio a pesquisa aqui galera veio com bastante funções aí para você explorar é bastante mesmo vou clicar aqui na pesquisa e aparece isso aqui galera fotos vídeos links áudios e documentos aí para você compartilhar aí é com seus contatos bacana mesmo ou então procurar aqui é onde está os vídeos seus favoritos se você tem bastante vídeos fotos aí documentos áudio você pode mandar para a pessoa rapidamente no pesquisa da hora né então galera é isso que chegou aí no WhatsApp e quando você clica aqui em cima aqui ó do nome da pessoa aparece isso aqui ó ver contatos apagar conversas arquivar conversa silenciar fixar no topo e marcar como não lida então isso aí é a função aí que chegou no WhatsApp e eu vim trazer para vocês aqui em primeira mão no canal se você gostou aí deixe seu comentário compartilhe esse vídeo e é nóis obrigado um abraço e até o próximo vídeo